Criada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Mulher de verdade, não depende de ninguém, tem que ser mulher independente, Mulher tem que ser, é absoluta! Nós não precisamos de ninguém, hoje nós somos absolutas Vamos para o baile, pra dança e pra gastar Se a gente te bancar não se assusta Nós não precisamos de ninguém, hoje nós somos absolutas Vamos para o baile, pra dança e pra gastar Se a gente te bancar não se assusta No ritmo de hoje em dia, estamos sempre na moda Shopping, center e salões, do jeito que a gente gosta O tema, com as amigas, a champanhe está no gelo No snap, estou postando a foto do meu corpo inteiro Salto alto, vestidinho, esbanjando no decote Lista VIP na balada, sempre no camarote Shopping, center e salões, do jeito que a gente gosta Hoje nós somos absolutas Hoje estamos bancando e não queremos seu dinheiro Nós não precisamos de ninguém, hoje nós somos absolutas Vamos para o baile, pra dança e pra gastar Se a gente te bancar não se assusta Nós não precisamos de ninguém, hoje nós somos absolutas Vamos para o baile, pra dança e pra gastar Se a gente te bancar não se assusta Mulher de verdade, não depende de ninguém Tem que ser mulher independente Mulher tem que ser, é absoluta